Boa tarde amigos, estamos abrindo o preliminar a imagem do futebol, recebendo sempre ilustres convidados, hoje o nosso jornalista convidado, o inferno é o meu destino, é Wagner Jung, não que tu queira ir para o inferno, meu amor de Deus, se o inferno é o teu destino. A gente já está um pouco no inferno, já que o blog é sobre colorado. É que se o céu é azul, o inferno é o meu destino. É, a frase completa. E João Bosco Vaz, um dos grandes vereadores de Porto Alegre, e eu digo isso com todo orgulho por ser amigo do João Bosco Vaz, e ninguém se relete tantas vezes sem ter uma vírgula para dizer, não sendo um bom vereador. Daí rec. Tranquilo, faz um trabalho social maravilhoso, abrigando os ex-atletas que quando param de jogar ficam tipo cego em tiroteio, sem saber para que lado olhar, e o Bosco amparou tantos e tantos. Mas o Bosco não precisa da apresentação, foi o responsável também pelo êxito da Copa do Mundo em Porto Alegre, conduzindo a Secretaria da Copa quando a coisa engrossou, passaram vários e a coisa parecia que ia degringolar e o Bosco deu jeito. É, e aí eu não sei nem como é que tá vivo. Aí deu certo, depois ninguém disse que deu certo. Não, eu tô dizendo. E não sei como é que tá vivo ainda o Bosco, eu vou te dizer, eu não teria aguentado. Mas estamos começando o programa, o programa é assim mesmo, é uma conversa. E eu vou te dizer, faltando um mês e meio para a Copa, até eu achei que ia dar errado, fui parar no cardiologia, porque todo mundo dizia que ia dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Aí no teu velório ia uns 45. E aí eu dizia, cara, nós estamos fazendo uma Copa assim, que não é a Copa que a FIFA quer, é a Copa possível. Claro, teve uma hora que terminou a frescura. E aí os caras, mas como assim? Não, tá o contrato aqui, tem 10 itens aqui que nós não vamos fazer. Estrutura temporária, a Prefeitura não vai pagar. Pátio do Beira Rio, asfaltamento, a Prefeitura não vai pagar. Passagem para 1.500 voluntária, a Prefeitura não vai pagar. Passagem para quem tem ingresso, para Iusjok no mundo todo. Tudo para perder a sede. Tudo para perder a sede. Mas por que isso? Por causa da seriedade, austeridade. Não, nós não tivemos um dinheiro público aqui. Então, eu comecei por aqui, ó. Após 3 bilhões em aditivos, 9 estádios da Copa caíram na Lava Jato. Maracanã, Arena Corinthians, Mineirão, Mané Garrincha, Arena da Amazônia, Arena Dunas, Arena Pernambuco, Castelão e Arena Pantaná. Não, aqui não teve um dinheiro público. Três? Três não houve problema. Só. No Paraná teve um pouco de dinheiro público. É uma... 80 milhões. Mas não caiu na Lava Jato. Não, não, não. Fizeram bem feito. Aqui? Não, é que lá a divisão, o dinheiro público que teve foi o seguinte. O Maurício estava lá na época, o Maurício estava, perigo, está na Lava Jato, hein? Não, não, não. Os meus pagamentos são todos... Olha, se aparecer algum Maurício aí... Pode chamar a auditoria que não tem problema. Mas o acordo lá no estádio do Atlético é até a bronca que existe até hoje, porque o estádio, a reforma forçada em 190 milhões. O estado pagaria um terço, a prefeitura um terço e o Atlético um terço. Custou 330, mas a prefeitura e o estado não querem manter essa proporção de um terço. Querem pagar um terço do início. O resto, o clube que arque. Tá aí, ainda tá em discussão. Tá em discussão, ainda na justiça, mas essa é a verba pública que entrou. O esquema de Lava Jato é o seguinte, ficou rápido. Aqui não aparece. Mas sabe que tu falasse isso aí agora, quando prenderam, agora ontem, antes de ontem, o ex-governador de Brasília, Agnello, que é herói, que era ministro de Esportes, perdeu o Arruda também, mas o Agnello, está inclusive no meu livro, A Copa Oculta, que eu contei os bastidores da Copa, nós estamos numa reunião em Brasília lá e ele está lá. E aí, tu me conhece, né? Aí eu disse, vem cá, governador, o senhor não vai investir 700 milhões de reais num estádio? Você queima a roupa, assim? Sim, tem os intervalos, cafezinho, coisa e tal. Ah, eu estou preocupado aí, o senhor vai investir 700 milhões de reais num estádio, assim? O que o senhor vai fazer depois? O senhor não acha muito dinheiro? Aí ele assim, não, é que Brasília não tem um local para fazer grandes shows, eu trago as pessoas, não tem coisa e tal. Filagem. Aí de 700 milhões passou por um bi... Um bi e quatrocentos. Um bi e quatrocentos. Não, a FIFA em Porto Alegre... Não tem como não aparecer, né? A FIFA em Porto Alegre, ela tentou tudo, fora essas coisas que eu disse aqui, por exemplo, o Blatter queria uma sala lá no Beira-Rio só de imóveis, 42 mil. E aí o Marim não podia ficar na mesma sala com ele, tinha que ter outra sala, mais 42 mil de imóveis. Vidro fumê para não bater o sol, carpete, tantos milímetros. Na cadeia tem isso? Aí eu... Lá não tem, né? Não tem. E eu, negativo. Não tem essa. Não vai ter, não tem. E aí depois deu aquela broca do pátio, do Beira-Rio pronto. Não sei qual foi o inteligente do Inter lá, fizeram um contrato com o Andrade Gutierrez e não botaram no contrato que tinha que fazer o pátio. Aí queriam que a prefeitura fizesse. Não, negativo. E foi, 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 até que o Inter assumiu o negócio. Pois é, mas agora não é que isso aí seja um orgulho, isso aí deveria ser uma obrigação. Mas quando você vê que todo mundo fez errado e você não caiu nessa tentação, dá para se olhar no espelho, dá para sair na rua. Os caras, e eles tentaram vender para lá. Porque senão todo mundo, a história de todo político é... É, eles botam todo mundo no mesmo sábado. Isso aí que é ruim, né? Isso aí que é ruim. E é por isso que eu estou no quinto mandato de verão e estou largando. Não, 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 não. Cachorro com medão de ovelha só matou. Já fiz 60 anos, vou continuar com o meu programa. Tu já está com 60? Tu já está entrando de graça nos ônibus? Não, não, 65 os ônibus. Não é assim. Vou te contar uma história boa. Eu sempre achei que fosse 60. Não, mas os ônibus em Porto Alegre, uma época, eram 60 e 65. Ficou o federal, né? Bom, vem cá, mano, quer me derrubar, né? Estou no Rio de Janeiro, lá no Terreirão, show da Alcione. Aí os meus amigos foram lá e eu peguei e paguei o ingresso de 15 reais. E estou ali e eles não vinham, né? Aí, ô, Bosco, ô, Bosco, vem cá. O que é? Não, aqui é a fila para os 60, 7, 50, não. Nessa fila eu não vou. Vamos descobrir minha idade. O que é que tu ia contar dos 60? Não, vai, não é aquela do Claudião. Não, 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 não. Sobre a Copa. Tu sabe, é do Claudião, né? Cola do Claudião. O Claudião, de que aos 60, ele ia experimentar um prazer diferente. O Claudião tem muita história. Aí o Claudião diz assim, mas eu fiz um acordo com o parceiro que o parceiro não podia negar fogo. Se o parceiro negasse fogo. É uma história da Copa. Eu não posso contar o outro lado agora. Não posso contar o outro lado agora. É uma história da Copa que está fazendo, que a FIFA exigia tudo isso. E nós aqui, não, 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 não. Eles vieram aqui não sei quantas vezes, cara. Queriam vender para a prefeitura um camarote para 30 pessoas, para 600 mil. E mais ingressos a bolso. E eu dizia para eles, cara, vocês não insistam com isso aqui em Porto Alegre. Vocês não vão levar isso. Nós não vamos comprar. E os caras insistiam. Aí Brasília. Tu nunca caiu em tentação, Bosco? Não. Nada. Mas tu é duro. Tu estava no lugar certo. Cara, eu... A pessoa certa no lugar certo. Eu não estou puxando o saco do Bosco. Eu recebi assim... Depois de tudo que nós estamos ouvindo aí, em milhão é merreca. Eu recebi assim, rei, rainha, imperador. Todo mundo tinha algum negócio. Tudo treta. Só que eu não comprava nada. Eu estava organizando a Copa aqui, né? E aí os caras aí vinham lá. Aí vieram os chineses. Pô, vieram os chineses. Quanta história aí. Os caras vieram de Pequim, cara. Aí aquela conversa. Mas eu já estou escolado. No meio desse chinês tem alguém que fala português. Não vou falar bobagem. Vou ficar quieto. Só ouvindo. Os caras queriam vender. Olha só, os caras vieram de Pequim vender, tentar vender aqui o software de segurança que eles tinham usado nas Olimpíadas. Aí eu ouvi os caras, uma hora e meia, eles disseram, olha, a segurança não é conosco. Vou encaminhar vocês para o estado. Então, lá veio o cara de Nova Iorque aqui, pediu audiência, chegou lá, eu vendo energia solar. Eu disse, cara, o estádio não é nosso, não temos nada que ver, vou te encaminhar lá para o Beira Rio. E assim, e aí tu me pergunta quantos empresários brasileiros foram lá visitar. Ninguém acreditava na Copa, não foi ninguém. E aí o Catar, japonês, francês, vinha a gente, tudo, todos os lugares do mundo. E os empresários brasileiros se encolheram porque achavam que era ganhar dinheiro para os fora. E aí... Não investiram. Só para tu ter ideia, em Porto Alegre, em Porto Alegre, eu não conseguia, assim, mobilizar os lojistas, por exemplo. Tentei de tudo, fazia vitrine, concurso de vitrine, é que o pessoal estava com medo, porque um ano antes tinha quebrado tudo. Sim. É. Mas quem acreditou, e aí são dados que não são meus, são dados da Fê Comércio, dados da Fê Comércio, a Copa Porto Alegre, só em serviços, hotelaria, turismo, alimentação, comércio, dados da Fê Comércio, faturou R$ 360 milhões. R$ 360 milhões. Mas cidade baixa em dia de jogo? Ah, cara. Bom, a FanFest. Ali, cara, a FanFest, o caminho do gol, os caras... Ah, mas vocês tiveram uma sacada, coisa e tal. Aquilo ali ia se chamar caminho da Copa. Teve em algum outro lugar o caminho do gol? Não. Sabe o que eu pergunto? Não. Porque daqui a pouco a gente está, né, falando sem saber. Isso aí é o seguinte. Como é que surgiu isso aí? O Capelari, que era o diretor da IPTC... Wanderlei Capelari. Eu acho que foi em Stuttgart que Porto Alegre tinha feito um convênio de cooperação lá, sobre Copa, para ver como é que era, coisa e tal. Mas ele foi lá para ver mobilidade urbana, para ver como é que era, lá para trazer para Porto Alegre. Esse nosso trânsito aqui enlouquecendo. E aí pegaram um trem lá, desceram em um lugar e aí o prefeito da cidade disse para ele, aqui ó, os torcedores vinham até aqui e tinha 100 metros aqui que eles caminhavam a pé. Claro, tem que caminhar a pé, né? Porque eles caminhavam até o estádio. Aí o Capelari disse, pô, dá para fazer isso na Borges lá, cara. Aí veio com a ideia, vamos fazer o caminho da Copa. Que linha reta, né? E aí, vamos fazer o caminho da Copa. Aí nós vamos montar. E aí nós vamos montar, ver como é que é. Aí a FIFA nos chamou no Rio, não, o caminho da Copa não pode. Como que não pode? Não pode usar o termo Copa. O nome Copa é só a FIFA. Não, não, vocês estão de brincadeira, eu estou organizando a Copa. Somos sede da Copa, eu não posso usar o nome Copa. Ah, então tá bom, não pode, vai ser o caminho do gol. Não pode nada. E fizemos o caminho do gol. E com esses percalços, algum momento a Copa correu o risco de não acontecer? Porque a gente estava vendo aqui que teve vários desafios durante esse momento. Teve empresário que veio, teve verba curta. Giovanni Luíde. Andrade Gutiérrez que não assinava nunca. O Giovanni Luíde só dizia pra mim assim, pode perguntar pra ele. Eu viajava com ele pra reunião. E o Beira Rio todo esburacado e não saía obra. Ele só dizia pra mim no avião assim, Bosco, eu não posso brigar lá tanto da porrada nos caras da FIFA que eu por trás eu vou e eu dava. Até que chegou um dia lá, teve um engenheiro lá chamado Leonardo Salvatel, que foi o cara que fez o orçamento do Beira Rio pra empresa. Só que ele fez um orçamento apertado, era por isso que a empresa não queria fazer. Aí o cara disse, não, aquele lá no Beira Rio parece um Lego. É só montar pré-moldado. Na Copa das Confederações vai estar pronto o cara. E eu fui pra cima do cara, mas como é que vai estar pronto? Aí fui e o cara, aqui ó, eu vou lhe dar uma aula que eu sou engenheiro. E ele disse, ah, tá bom, então me dê aula. E eu sou jornalista e eu não entendo nada. E o cara veio com essa. Não, aquilo é um Lego, eu monto aquilo lá. E no fim não ficou pronto, né? Não, no dia que assinaram o contrato, no dia que assinaram o contrato no estádio de Beira Rio, no outro dia botaram pra fora ele, não sei porquê. E agora me lembrei de uma história que tu vai confirmar. Chegou esse presidente lá, da Andrade Gutiérrez, que tava preso, e tu atropelou ele. Por que que só dá entrevista pra outra rádio? Pra RBS? Foi ou foi? Foi ou foi? Tu tem que dar entrevista pra Record, rapaz. Vai criar Record nessa tua. Foi ou foi? Foi ou foi? Chegou junto militar, sujeiro, e meti o dedo na cara dele. Me lembrei disso agora. E tu viu quando terminou o pronunciamento dele, quem que ele procurou? Veio direto em mim. E tu lembra o que eu fiz? Andei com ele por todo o pátio do Beira Rio, só eu falando, tinha Lazia Martins, tinha não sei o que, ninguém chegava nele. Mas tu sabe que aquele cara... Eles gostam de ser encarados. Mas tu sabe que aquele cara que tu desce essa porrada nele... Olavo, né? Nós nunca tínhamos visto ele. Nós só tratávamos com esse engenheiro, que era um guri. Eu tava enlouquecido aquele dia. E eu vi isso porque eu tava chegando lá... Eu disse, esse cara vai passar por... E aí, quando eu vi, o Rec meteu o dedo no cara. E o Tarso Gerro foi o seguinte, o Tarso boicotou a Copa o tempo todo, né? Não queria a Copa. Ele tava encabulado ali. Não, ele tava com medo. Como ele era candidato... Tem um capítulo no meu livro que eu só conto disso. Como ele era candidato à reeleição em 14, ele não quis botar a cara achando que ia repetir 13, que ia quebrar tudo, que ia influenciar na reeleição dele. Então, ele não foi a nada. Nada. Ele não foi a nada. E ele saía do Palácio Piratini pra não receber a FIFA. Agora, Bosco... Ele saía pra não... E aí, quando a Copa deu certo, ele tinha que subir no ônibus do sucesso. Mas aí já tava eu, tava o Fortunati, tava... Aí já tinha muita gente lá. Tava o Calil Sebi, tava o Maurício Nunes. Teve que ficar de pé no ônibus, né? Teve que ficar de pé no ônibus. Pelo Estado. Sim. Porque ele não ia, mas tinha os caras que iam. Agora, Bosco, é bom... Sabe quando terceiros falam da gente? Porque senão parece que o cara tá sempre querendo aparecer e contando histórias, né? E a gente não constrói biografia de graça. Claro. É a ferro e fogo, né? Os espaços comprados, as elucubrações. O Bosco colocou um bar na televisão. Verdade. 17 anos. E tá lá, e tá vivo ainda, né? Faz 17 anos. Fiz 27 anos no sábado passado de programa. 27 anos. Ininterruptos. Que maravilha. E eu nunca esqueço... Passou filho da escola o primeiro. E eu nunca esqueço de uma frase que tu me dissesse. Porque a gente sempre tem... Coisa que o cara gosta. Essa dificuldade de vender, né? Sim, sim. Ah, vende. Toma mil donos, dois mil donos. Depende do cliente. Vai montando. Aí chegou um tempo lá... É, toma mesmo. Porque o cara não quer fazer, a gente não vai. Vai porque vai ser bom pra ti. Não vai fazer. E só os amigos que nos ajudam. É, tem que tomar dinheiro de amigos. E aí... Eu não sei. Eu acho que eu tava no terceiro ano no ar lá. E aí eu falei contigo. Ah, mas é difícil isso. Porque eu tinha uma situação... Não é cômoda. Porque eu era o repórter da Globo, ok? Eu viajava o mundo. Aí eu resolvi romper isso. Não, não. Vou alargar tudo. Vou fazer o que o Edgar Timit e o Clóvis Duarte fazem. Né? E aí tu já tava lá no cadeira. Eu era produtor do cadeira. E pra apresentador... Com apresentador, não era. Aí tu me dissesse uma frase... Eu era metido no cadeira. E aí tu me dissesse uma frase que eu vou te confessar assim, que é verdadeira. Sábado eu me lembrei dela. Quando eu completei 27, eu disse... O Bosco é muito... No terceiro ano. Direto. Não. No terceiro ano. Eu me lembro que nós falando... E eu te disse... Ah, que dificuldade. Será que eu vou conseguir manter no ar esse programa? E aí tu me dissesse uma frase. Cara, depois que põe no ar, não sai do ano. Ah, é verdade. Foi no filme, não? Eu guardei isso. Eu tinha um espaço de 5 pra 7 na TV Guaíba, antes dos Guerreleiros da Notícia. Tinha 8 patrocínios em 5 minutos. Tinha mais patrocínios que o Comestado. Pra poder pagar a televisão. Tinha patrocínio atrás. Tinha um garrafão d'água na frente. Uma garrafa térmica gauchita. E o comercial correndo o tempo todo. E ainda encerrava com um gol. Patrocinado. Patrocinado. Só pra encerrar, esse negócio de Copa aqui, porque as pessoas me perguntam muito, quando leem o livro, me perguntam, mas como é que tu conseguisse enfrentar a FIFA, fazer tudo isso? É que nós fomos na África, um ano depois da Copa, pra ver o que tinha ficado lá, como é que era. Então foi lá, Polícia Federal, Secretários da Copa, Ministério, pra ver como é que é. E numa dessas palestras lá, um ministro africano lá disse o seguinte, olha aqui, agora nos dois primeiros anos aí, 11, 12, a FIFA vai exigir de vocês, vai botar a faca em vocês. Não foi no Sebrae? Não. Não foi lá? Na África. Na África. Mas depois aqui teve um africano que é só assistido. É só assistido. Eu falei isso. Ele convidou lá. Que foi o Jordan, que foi o organizador do comitê lá na África. E aí os caras falando, 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 aí ele disse pra nós assim, ó, quando chegar perto da Copa, vocês neguem tudo pra eles, ou eles fazem, ou eles desistem. E aí eu comecei, não, 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 não. E aí o Tupeno teve algum momento pra tirar daqui a Copa. Teve? E eles vieram aqui, ligaram, 4h da tarde, atendi o telefone, disse, tá onde? Ah, tô na secretaria. Estamos no aeroporto, assim, Dio. E eu ligar com o Tupeno? Tô no aeroporto. O prefeito tá onde? A gente disse, ó, o prefeito tá na prefeitura agora. 10 da noite no Hotel Milênio, sem imprensa, reunião. Três caras da FIFA lá, e eu e o Fortunati. E aí, naquela sala FIFA, né? Chocolate, chá, cerveja, champanhe, que negócio lá sentado lá. E eles, que essa obra não vai sair, porque essa obra não sai o que lá, nós vamos tirar a Copa daqui, porque vai não sei o que. E começou, né? 10 horas da noite. Pô, era uma hora da manhã e não terminava, até que o Fortunati bateu na mesa. Aqui, meu, eu tenho um plano B aqui. Plano B é o seguinte, a arena tá pronta, eu vou levar a Copa pra arena. Os caras da FIFA enlouqueceram. Não, 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 não. A arena do Grêmio não tá no escopo da FIFA. Se o senhor quiser um plano B, é no Beira-Rio. O Bosco sempre falou isso aí. É no Beira-Rio. E insistiam nisso. Não, mas eu, cara... Nos meus 400 comentários diários, eu disse, não vai ser na arena. Eu levava 200, 300 xingamentos no Twitter por dia por causa disso. Os caras diziam que eu tinha tirado a Copa da arena e eu botava no Beira-Rio. Mas quando eu fui fazer a Copa, a arena tava no papel e a FIFA veio aqui e olhou o Olímpico. E olhou o Beira-Rio e escolheu até pelo localização, pelo entorno. E aí deu esse rolo. E teve o outro rolo das estruturas temporárias. Sim, que... Que aí queriam que a prefeitura apagasse. Até hoje, né? Até hoje. Foi, 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 foi. E eles, ah, vamos tirar a Copa daí então. Aí o Fortunati, pô, tu vê... Aí nós fomos em uma reunião no Rio. Aí a FIFA cometeu assim o erro fatal. Botou assim no data show lá. Vendas de ingressos pra Copa. Isso aí faltava... Sete, oito meses pelo menos. Vendas de ingressos pra Copa. Aí eu olhei assim. Porto Alegre só perdia pra final no Rio de Janeiro. Aí eu fotografei e mandei pro Fortunati no Otis. Olha aí, ó. Não tem como mais tirar a Copa daí. E como assim? Olha o número de ingressos que Porto Alegre já vendeu. Eles vão meter agora processo nesses caras. Vamos endurecer mais ainda. E aí endurecemos, endurecemos. Não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem, não tem. Com essa dinheiro. Tem que ter coragem. E aí... Não, nós somos inclusive no Ministério Público. Teve uma... Não é coragem, tem que ser limpo. Nós fomos lá no Ministério Público pra discutir isso. E aí o promotor, Nilson, acho que era na época, disse... Não, tanto o seguinte. A prefeitura paga as estruturas temporárias. E depois, prefeito, o senhor bota o Inter na justiça. Aí o Fortunati diz que eu botar o Inter na justiça... Não, eu não vou pagar. Ou o senhor bota na justiça que é promotor. Agora, eu não vou brigar com a metade do Rio Grande do Sul. Olha aqui, ó. Então, Maracanã. Valor inicial, 600 milhões. Valor final, 1 bi e 50 milhões. Arena Corinthians. Valor inicial, 240 milhões. Valor final... Olha que boa, só de óbvio. 820. Nessa Arena Corinthians aí... Quando eu estava construindo o André Sanchez, que era o cara... Isso é um águia. Qual a declaração dele? Não, não. Ninguém tem que ver contrato. O contrato da Arena Corinthians só interessa a FIFA, a mim e ao presidente Lula. Mais ninguém. E na época aceitavam. E na época aceitavam. A imprensa aceitava. A imprensa nunca aceitou isso aí. Não denunciava isso. Mas esses rompantes não pegam mais. Agora ele apareceu aí, com 500 mil de caixa a 2. Mineirão. Valor inicial, 426 milhões. Final, 695. Mané Garrincha. Inicial, 745. Dobrou, 1 e 400. Arena da Amazônia. Inicial, 515. Final, 660. Esses até não roubaram muito. Dunas, valor inicial, 350. Final, 400. Também deu parelho. Também não tinha o que fazer lá, né? Era pequenininho. No Beira Rio aqui, eu não sei quando saiu, porque nós não tínhamos nada que ver, mas estava orçado em 330 milhões. Mas acho que foi por aí, 450. Mas aí aconteceu o seguinte. Todos os gramados tinham que ser rebaixados 3 metros para poder fazer a Arena. Sim. O único que não pôde ser rebaixado foi o Beira Rio, porque é um rio, não tinha como. E aí... Ia ter que ser anado, óbvio. Aí não podia, mas tinha que ter arena. Aí fizeram o quê? Alguém lá disse, não, vamos recortar então as arquibancadas inferiores, recorta ela, dá um tipo de arena. Aí quando foram recortar aquelas arquibancadas, é que nem em casa. Tu fura uma parede e salta o cano. Parece que aí foi, acho, não tenho certeza, mais 60 milhões. É, por isso que deu... É, por isso que a Adrante Coutinho não queria fazer. A Arena das Dunas, rec, só que você citou que a diferença foi pequena, o problema e o investigado é o senador Agripino Maia, do DEM e a OAS, porque o parlamentar teria recebido propina para ajudar a liberar o financiamento do BNDES. Até o Agripino? A Arena Pernambuco, 529 inicial, 532 final. Pernambuco, Castelão inicial, 597, 591 final, 684. Aí no caso da Pernambuco, as duas construtoras, Andrade Gutierrez e Odebrecht, teriam feito um acordo prévio para determinar quem venceria a licitação e superfaturado a obra. Por isso que não há tanta diferença. Vocês vejam bem... Já estava no preço inicial. Já estava antes. O Aplique já estava antes. Vocês vejam bem, assim, tu está dando os valores aí e os consórcios, né? As empresas. Por que não teve consórcio aqui em Porto Alegre? Só veio uma empresa aqui. Porque não tinha dinheiro público. E não tinha... Não tinha dinheiro público. E não tinha nada. Não tinha de onde desviar. Claro, não tinha dinheiro público. Pantanal inicial, 454 final, 570. Direção do Grêmio espera propostas na abertura da janela para definir novas contratações. Estava dizendo para o Bosco antes do programa. Como a dupla Grenal gosta de contratação? É um negócio... Não é só a dupla Grenal. O Wagner Jung também está aqui conosco. Você é parente do Milton Jung? Não, eu não sou parente. O Milton Jung é grunistão. É, eu sou coloradão, então dá para ele, né? É, não. Mas deveria ser parente, porque ele é um espelho. É, eu não. Com certeza. Milton Jung é a voz da notícia. Toda hora eu sinto o Milton Jung. Ontem ainda estava imitando ele. Como, 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 como. Ontem ainda estava imitando ele, lendo o Corpo. Mas não é o primeiro que faz essa comparação, né? Não, mas tem que perguntar, porque todo mundo é jornalista naquela família. É Aldo Jung, é Milton Jung. O Milton Jung é o Cristian. Está bem, está bem, está bem. Jovem Pan, né? É o âncora da CBN. CBN, CBN. Mas está falando da Jovem Pan? Está falando da Globo? Miltinho. Miltinho. Sabe, eu entrei no lugar do Miltinho. Eu entrei junto com ele, como produtor, que ele me indicou. Ele disse, olha o que você era um que tem esse guri aí de contrato. Não, se nós só contar todas as histórias que nós passamos na mesma. Aí o Miltinho foi para a RBS e eu fiquei no lugar dele, nas funções. Tomei um xixi, um sábado de manhã, que eu fui produzir Esporte Amador, que eu não entendi, eu aguento. E o Lazinho Martins me ligou. Esse programa está um horror, não sei o quê. Sábado de manhã eu estava dormindo, uma ressaca danada. Eu nunca me esqueci desse episódio. 85, você vê só? 32 anos. Bom, o Bosco já era repórter da Globo e da RBS na época. Então, quer dizer, eu sou velho, mas ele é mais. Então, o Grêmio espera arrecadar mais para poder gastar de novo aí. Eu acho que nessa janela vai sair o Lua. E eu falo muito no Arthur. Mas o Arthur é muito jovem. O Arthur ainda dá para segurar um pouco. Não sei. É a barca. Se aparecer... É a barca. Pelo preço certo, vai. Eu assisti... O Wallace acabou saindo antes. Eu assisti ontem e vocês devem ter ouvido o Renato falando depois sobre a janela. Não, isso aí é o seguinte, o time precisa de dinheiro, o clube precisa, é normal. O Renato é muito realista. Ele falou assim numa realidade, só faltou dizer, olha, vai sair. É, claro. Renato disse que a evolução do time se deve ao tempo maior para treinamentos. Gastou o Fernandes, foi um dos destaques das partidas, com duas assistências, né? Cruzou para o Bairros e depois pifou o Pedro Rocha. Agora, se eu sou treinador e o meu jogador fica na cara do gol, como ficou o Pedro Rocha, ao invés de meter, faz uma cavadinha e dá nas mãos do goleiro, aí eu chamo ele depois do jogo. Senta aqui, meu filho. É o que ele faz todos os jogos. Mas é brincadeira. Vai tomar xixi todos os jogos. Mas tem que tomar, né? Mas tem que tomar, né? Luan, no momento, o maior artilheiro da arena com 28 gols. Olha aqui, ó. Essa, eu quero ver se vai acontecer. Porque esse técnico do Internacional é muito lunático. Eu acho que é um piloto de teco-teco num boi, meu. É, é uma coisa impressionante. É bom, é boa frase. Porque, na realidade, tu tava falando aí, como contrato, contrato. Pô, o Inter tem 10 atacantes ou 9. Ele não sabe o que fazer. Aí, cara. Quais são os dois que tu coloca ali? Quem é que coloca? Ele não conseguiu acertar até agora. Mas que fosse um pela beirada. E o Robertson, que faz gol em quaisquer outros jogos. Mas que fosse convicção. Aí o Brenner fez 13 gols. Ficou numa má fase. Sim. E já tô ouvindo as pessoas dizerem, esse Brenner não dá mais. É, que se Brenner... Outro que joga muito, cara. Que não tá jogando aqui. Só não foi titular no Atlético porque tinha o Prato e porque tinha o Fred. Que é o Carlos, esse aí. E em tudo quanto é jogo do Atlético, ele jogava, ele metia gol. É, mas depois da lesão, ele teve um episódio parecido com o do Valdívia. Eles tiveram uma queda vertiginosa. Aliás, perde a confiança. Valdívia. Acho que é um grande erro do Inter ter liberado o Valdívia. Mas vai se consagrar lá fora. Essa história, Bosco, é outra história mal contada, como a do Serras. Eu não sei se o Serras, ele é emburrado e fica nos cantos. Ou se ele tem um intelecto muito forte porque os treinadores não gostam dele. E o Valdívia parece que brigou com o Zago. E a história que sai pra fora é que o Zago gosta muito dele. Como se, assim, eu gosto muito desse menino. É como eu fosse. Mas eu conheço. E aí os dirigentes aceitam isso. Eu tô saindo. Aí estão punindo o clube. Porque ele pediu pra ir embora. Na verdade o... Ora, o Valdívia pediu pra ir embora. É, é isso aí. É isso que eu comentava o Valdívia. Valdívia, quando chegou um momento ali no Valdívia que ele percebeu que ele perdeu a vaga no time. Wagner Yogi, jornalista do inferno é meu destino. Tomara que tu não vá pra lá. Não, não vou ainda não. Tem tempo. Nesse tempo da vida aí. Não chama que o capeta vem te buscar. Não tem mais como escapar aí. Mas o bastidor do Valdívia, da saída do Valdívia se deu muito não só por a questão do jogador ter pedido pra sair mas também por ele ter percebido que ele perdeu o espaço num time que tá na segunda divisão. Então tu imagina pra carreira de um jogador que em 2015 são dados por grandes clubes da Europa e agora vai virar reserva de um time que tá na segunda divisão. É um time de segunda divisão. Mas ele tá na segunda divisão. Vai repetir o Lucas Lima. Pode ser. Vai repetir o Lucas Lima. Mas dessa vez ainda emprestaram. Desde que não faço. Não emprestaram o Lucas Lima também. Mas daí foi venda casada com o Damião. Não pode fazer a venda casada. Até hoje o presidente Giovanni Luiz deve uma explicação. Imagina, saiu por 11 milhões e agora vale quanto? Quem? O Lucas Lima. O Lucas Lima saiu por 4 milhões. 4 milhões? 4 milhões. 11 só se atualizaram. Cara, vocês tão falando de Inter, né? É um milhão de dólares. Vocês tão falando de Inter, né? E eu me lembrei de uma história muito legal da Copa que eu não botei no Rio porque eu esqueci. E depois, e eu lembrei. Tô numa reunião com o Giovanni Luiz na sala dele. Achei que era aquela lá. Não, não, não. Aquela eu posso contar. Aquela pra derrubar o Terahil pra botar a arema. Não, mas eu vou contar essa aqui que vocês vão ver o que é o futebol e como o dirigente pensa. Tô eu e o Giovanni, só os dois na sala. Dá pra voltar depois do intervalo? Roda aí o intervalo, nós já voltamos. É, já voltamos. Olha aqui, só pra terminar as manchetes, depois o Bosco vai contar essa história que ele tava na sala do Giovanni Luiz e tchá, 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 tchá. O que que aconteceu? E essa da RBS eu já contei, mas o Bosco pode contar com mais detalhes. Isso, tentaram puxar o tapete do Inter. Bom, mas aqui todo mundo é imparcial, diretores de empresa, colegas. Mas pra essa reunião aí que tu falasse, os ratão como eu não foram convidados. Ah, não. Vá que vaze. Eu perguntei pro Fortunati, ó, hoje eu tenho uma janta lá. Tá aí eu? Não, tu não tá. Sou a cúpula. O ratão foi o que mais trabalhou, né? Pra trabalhar não era ratão. Júnior deve ser o substituto do William na lateral direita. Por isso que eu puxei o negócio do Zaco. Tomara que seja. Azar que não jogue bem, mas jogou bem contra o Brasil de Pelotas, nunca mais jogou. Parece que o pecado desse moço. Ah, o Danilo Silva tem que estrear, mas que estreia um dia. Ah, o fulano de tal, o Ceará tá no grupo, mas o Ceará trotando lá em Belém do Pará com 36 graus, vai ser meio complicado, né? Bom, treino de hoje deve definir a equipe titular e quem será o substituto do D'Alessandro. Treino fechado, né? Treino fechado. Treino fechado. Confirmando, Série B hoje, atenção, torcedor colorado, inferno é meu destino e tudo mais. Em breve, 19h15, daqui a pouquinho, Criciúma e América Mineiro, 20h30, Boa Esporte e Oeste, e às 21h30, Goiás e Brasil de Pelotas. Goiás, muito mal na competição e o Brasil, idem, dois times que têm bastante farinha no saco, né? Libertadores ontem, Emelec 3x0 no Melgar. River Plate perdeu para o Independiente de Medellín, não terminou virgem a primeira fase. 2x1, Estudiantes ganhou do Botafogo 1x0, mas o Estudiantes com a combinação, aliás, o Botafogo com a combinação ficou em primeiro. Grêmio 4x0 no Zamora poderia ter sido 12. Luan, Bárbios, Luan de novo e Pedro Rocha. Luan errou um pênalti, fez um de pênalti e errou o outro. Guarani do Paraguai e Kiki 0x0, classificou o Guarani do Paraguai. Nacional da Colômbia 3x1 no Barcelona do Equador, provando que não tem bicho papão. O que o Grêmio pode pegar? Escolha aí, torcedor tricolor. Nacional do Uruguai, que foi a pior campanha. É bom esse. Guarani do Paraguai. Também é bom. Barcelona de Guayaquil. Também é bom. Emelec. Aí já vai meio endurecendo. Dois bolivianos, o Jorge Wilsterman e o The Strongest. Esse Jorge Wilsterman vinha a São Paulo, ganhou do Palmeiras, derrubou o Eduardo Batista, que era o Ternodano. Foi por causa desse resultado. Não, não, perdeu no final. Tomou um gol de 54 minutos. Ele perdeu no final, mas ele complicou a vida. E ali marcou o Eduardo Batista. Tu guardou porque ficou marcado com aquilo ali. Precisaram de 54 minutos para ganhar no time boliviano. Os dois bolivianos, eu acho que o Grêmio ganha tranquilo aqui e complica lá. Mas aí, Godoy Cruz e Atlético Paranaense. Eu acho que o Godoy Cruz, Atlético Paranaense, Emelec e o Barcelona está jogando. Tomou três agora, provando. É que o Barcelona não é nível do mar, tranquilo. O Barcelona até poupou jogadores nesse jogo, não poupou? Eu acho que poupou. Mas tem dois jogadores ali que são muito bons, o Ayubi e o Alemã, que são espetaculares. Daqui a pouco, porque eu não posso ir até as duas. Eu gostaria. Todo mundo sonha em viver em um lugar tranquilo, com muita natureza, mas ao mesmo tempo, perto de tudo. O Bosco está com muito, não precisou de propina, de nada inescrupuloso e está com a grana. Pode investir. É por isso que o Mirantes do Parque, o novo empreendimento da Nex, fica ao lado do Parque Getúlio Vargas, aqui em Canoas. Quer dizer, num lugar paradisíaco, um lugar onde todo dia tem ritmo de final de semana, muitas opções de lazer e atrações. Então, não pense mais. A hora é agora. Visite o plantão e conheça os decorados, os apartamentos decorados lá na Liberdade, 721, esquina com o irmão Agnelo Chaves e já começa a mudar a sua vida. Já na opção, Mirantes do Parque, a vida no lugar. E agora uma ação mais especial ainda. Quem assiste a TV Ubra, o preliminário Cadeira Cativa, chega lá no Mirantes do Parque e diz, olha, eu estava vendo o Rec, o Bosco lá, o, puxa vida, o Wagner, o Maurício. Quem disser que assistiu esse comercial ganha um espumante. E ó, espumante da ponta da orelha. Então, vai lá, não perde tempo. Esta é a oportunidade de conhecer o melhor lugar para morar aqui em Canoas. Seus decorados, conhece os decorados e ainda ganha esse mimo especial, um espumante importado. Promoção válida por tempo limitado. Corre lá amanhã, sábado, por que não? Nada mais acolhedor, sincero e cativante que um sorriso de mãe. Não é verdade? Então, dê esse presente a ela. Realize o sonho da mamãe. Eu tenho uma frase a respeito de mãe. Mãe, a gente gosta cada vez mais. E aí a gente descobre exatamente essa frase quando perde. A Oralcim oferece o melhor tratamento com implantes dentários. Afinal, você, mamãe, você, vovó, todas merecem esse carinho. Agende uma avaliação pelo 376-4343. 376-4343. Ou WhatsApp, 999514343. 999514343. Responsável técnico, doutor Charles Iarque. CRO 22531. EPAO 3523. Oralcim, Porto Alegre. Nosso carinho constrói sorrisos. Funerária Ritter. 25 anos dando atenção e carinho no momento mais difícil. Funerais no preço que você pode pagar. Translado e especialização em cremação. Funerária Ritter. Em Cachoeirinha, na Avenida Fernando Ferrari, 174. Telefone 3470-6324. Ou 980-176689. Desde que o inferno não seja o seu destino. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Ó, moço, para levar os ex-atletas lá. Confira também. Vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Laúde, na CisBrasil 641. Telefone 3362-2020. Cachorro-Quente do R. Original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal. E o inigualável molho atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. A teleentrega é das 11 às 11. Das 11 às 23, no caso. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro-Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas, 3224-8000. E agora vou falar das melhores panelas do mundo. Não gruda, você vira cozinheiro de mão cheia, vai se preocupar apenas com o tempero, tem longevidade. Quer dizer, são as panelas Frigigold as mais invejadas. Confira tantas e tantas vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batadinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde. Gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos à sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigigold. 40-03-42-20. Aí está a Frigigold para todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos com o Gol na Memória. Vem aí a vitória do Inter sobre o Paissandu no Gol na Memória. Gol na Memória. Internacional 3x1 no Paissandu brasileiro de 94. Argel marcou de cabeça. Cruzamento do Vink. Olha lá, ele se agachou para... Tinha um estilo o Argel ali. Tinha que ser ele, né? É, ele era jogador de seleção, hein? O Argel era o rei da bicicleta. Ele sempre foi meio exibido. Vamos com a pichotada agora. Cada coisinha, né? O goleiro aceitou um gol de lateral, Bosco. Aí, ó. Nem em Bajé aconteceu. Lá em Bajé. Nem em Bajé aconteceu. Lá em Bajé. Meio das pernas. Ele bate o joelho com o joelho? Bate, né? Bate o joelho. Olha ali, ó. Ai, meu Deus. Que coisa lindo. E só valeu porque bateu no goleiro. É, é claro. Que coisa. Bateu nos Países Baixos ali, né? Hein? Foi uma bola batendo na outra. Olha aqui. Vamos lá. Wagner Jung. Vende aí o teu peixe. O inferno é o meu destino. Bom, site que começou como uma integração, um projeto de torcedores colorados e acabou se tornando uma das aferências de sites de clube da América Latina. Hoje a gente já tem 11 milhões de usuários no site e uma programação, assim, muito interessante. E todos vão para o inferno? Olha, nem todo mundo vai para o inferno, Henrique. Não, o site, o site. Não, não. Todo mundo vai. É que o inferno é o meu destino, porque o inferno, ele acha que é vermelho. É, claro. E que tudo mais... Eu ia comentar para o Henrique assim. É que... Tu podia abrir o site com isso aqui, ó. E que tudo mais... É que nem todo mundo vai para o inferno, Henrique. Agora, mas eu e tu, a gente está praticamente garantido. Depois de tudo que nós já aprontamos, né? Pois, então. O almoço que vai antes. Mas hoje a gente trabalha como setorista do Inter, cobertura de treinamentos, exclusivas, reportagens, sempre ligado no Twitter do Rec também, né? Que está sempre com a gente, né? É, sim, sim. Tem bomba de gente trabalhando com a gente, mas... Eu só entro para dar bomba. Confusão não é certa. Eu só fico olhando, eu penso muito antes de postar. Mas eu, pô... Apareceu o Rec na timeline e esse avião, né? Eu estou numa pipoca aqui. Mas, pô, uma satisfação estar aqui no programa. 11 milhões? 11 milhões de usuários. Por isso que eu estou andando exibido. Ah, por isso que a gente está aparecendo em todos os programas na TV. Está faturando, né? Influenciador digital, né? Influenciador digital. Inventaram isso agora? Essa profissão agora? Não, mas eu... O que é que eles fazem? Tem um maluco digital que é o maldácio, né? É o influenciador. Sabe que... Vocês estavam comentando dos bastidores da Guaíba, assim, no passado, mas eu me identifico muito com isso. A luta que a gente teve nesses seis anos de trajetória até conseguir transformar a Inferno no veículo foi... Estou devendo um intervalo que é curto e depois o Bosco vai até o fim, até a vinheta. O Lund, em homenagem à longevidade de vocês na profissão desde a época da Gaúcha. Era TV Gaúcha, não era nem a RBS TV. Não, não, não. Eu já peguei, é. E a RBS TV. O Lund é da época da TV Gaúcha. Não, Pipoca, aí. Qual a tua idade? 53. Vou fazer 54. Tu é gato, rei. Sempre fui. Tu é gato. Só eu que tenho certeza. É gato, é gato. Ele parou nos cinquenta e poucos já faz um tempo, né? Bosco, duas histórias. O jovem que foi renovar e o que o Giovanni disse para quem entrou na sala e quem foi que entrou na sala. E essa reunião para tirar o Beira Rio e colocar, né? Na realidade, é o seguinte... Era uma reunião de Copa, minha, com o Giovanni Luiz. E só nós os dois na sala dele. Olhos nos olhos. Falando sobre questões, né? Porque a cada vez que a FIFA vinha aqui, desmancha a parede e tal, bota a porta e tal. E o Giovanni não sabia mais o que ia fazer. Tira o banheiro do Giovanni. Abre a porta. Abre a porta. Bateu, abriu a porta. Posso entrar? E o Giovanni... É, olhei o Fernandão, que era o gerente de futebol. De Poupo J, tapete do Torilu. Aí o Fernandão entrou e começou numa conversa assim, meio que de louco com o Giovanni. Eu falo meio de louco porque eu não estava entendendo nada. Ele chegou lá e disse assim, ó, presidente, o menino não quer assinar o contrato. Aí o Giovanni, não, 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 manda esse guri assinar. Não, mas, presidente, ele está achando pouco. Não, 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 não. O que é que ele está pensando? Assina, assina. Não, mas o empresário dele não quer. Não, 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 não. Assina, se não quiser assinar, pode dispensar. Aí o Fernandão não conseguiu, saiu e só eu ele de novo. Ele disse, vem cá, cara, quem é esse cara? Que tu quer mandar embora? É um guri aí, quinto reserva, só porque é irmão do Muriel, acha que vai jogar. Alisson, então vou te dar o final dessa história. Essa bronca aí do contrato é que fez com que ele abreviasse a saída do Inter e quase saiu de graça. É mesmo? É. Foi um contrato mais curto e aí depois quando o Inter quis fazer um mais longo para que ele ficasse embretado, ele embretou o Internacional. Então você é testemunho ocular. E a outra, Bosco? Não, a outra foi uma reunião... Lá na Avenida Ibiranga. E eu me lembro assim, perfeitamente, porque o Fortunato estava em Israel. Aí o Fortunato chegou de Israel no domingo à noite, aí na segunda, na segunda me chamou lá. Estou com ele, toca o telefone, disse, olha, é o fulano que quer falar com o senhor aí. Aí o Fortunato falou, não, mas cheguei, estou cansado, não posso. Aí falou lá e disse para mim, uma bosta, eu tenho uma reunião lá na RBS, hoje à noite, uma janta, vou lá, vai estar o ministro de esportes, que era o Aldo Rebelo, Chico Noveletra, vai dar o presidente Luiz. Eu, não sei, tinha mais alguém. Aí eu perguntei, está aí eu? Não, tu não está. Tu não está. Aí eles chegaram lá para a reunião à surpresa. Quando entraram para a reunião, estava o Paulo Odoni, não é? E ninguém entendeu nada, não é? De que que era, coisa e tal. Aí daqui a pouco... No outro dia eu contei detalhes. Começaram... Não. Me contaram toda a reunião. Mas tu contasse detalhes, que aí eu também fiquei sabendo, porque não foi o Fortunato que me contou. Sim. Não foi? É que no outro dia tinha uma reunião da FIFA no Beira-Rio e nós chegamos cedo lá e os conselheiros estavam indignados com isso. E aí contaram que era para tirar a Copa do Beira-Rio porque não saíam as obras. E aí que o ministro disse, olha, não, não, vai ter a Copa lá, vai ter a obra, coisa e tal. Aí o Fortunato discutiu quase com o Paulo Odoni, ficaram de mal, só arreataram para as eleições em 2012. Que não mudaram um negócio que a FIFA não mudou nunca na história. E aí o Giovanni disse para nós depois que pensou em sair umas três ou quatro vezes da sala, só não saiu com medo de levar um pau depois. Eu disse que era até a vinheta, nós aproveitamos toda a sabedoria de João Bosco Vaz. Obrigado, Jung. Valeu, eu. Wagner, Jung, parabéns pelo sucesso rotundo. Valeu, Maurício. Até às 19. Até às 19. Valeu, eu.